A CIDADE NO BRASIL 18 por 11, seu reino vai ser bichado Vai, vai, vai Vai, vai Boa Passar, vai passar, pressão no direita, 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 press Oferemo. Pensa. 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 Para alegar. Pensa. Não pira pra Sion. Não pira pra Sion não. Pensa vai praqueles de 100 quilos. Vai em 100 quilos já. Quando a pressão do pescoço, a pressão é ideal, primeiro sem ouro vai passando. Pensa. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. E aí, Lê? Tem que se mexer pra perder. Vai, vai, vai. Vai para o jogador. Vai para o jovelho. Vai para que a pessoa pesa. Vamos passar. Vai. Vai para o chão. Vai para a pessoa pesada. Vai para a pessoa pesada. Tchau, mano. Regração, Beam. Tira a cabeça daí Tira a cabeça, a cabeça, a cabeça Tira a cabeça, vai, vai Tira a cabeça, vai Tira a cabeça, vai Tira a cabeça toda hora Tira a cabeça Passa, passa Tira a cabeça 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 É... Para a frente, para a frente... Para a frente. A-e-e... A-e-e! A-e-e. É você, é você, é você! É você. Não vai! Obrigado. Segura aí. Vai levantando. Vai levantando o ladrinho dentro do chão. Até ele já. Vai desculpa, tenci. Vai subir. Segura aí. Beleza! 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 Beleza!